Como é lindo tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é tão maravilhoso e muitas das vezes nós nem agradecemos. Se a gente for parar para olhar, a gente vai ver que tudo que Deus fez é tão lindo, tão maravilhoso. Esse é o rio Paraná, que fica aqui em panorama, no balneário. Muito lindo esse rio. De repente as águas começaram a agitar. Como Deus é real. Amém. 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 Amém.